Bem-vindo ao Vozes Extraordinárias. Curta o vídeo. Eu quero o que eles querem. E o que todo cara que veio pra aqui e que se arriscou, que deu tudo de si, quer que nosso país nos ame tanto quanto nós amamos ele. É isso que eu quero. Disse pra gente voltar amanhã. A gente volta. Basta aqui, não é, gordo? É, e eu tinha razão. Ele é interessado em menores. Pareço menor? Não, não parece. Mas me lembra alguém. Sr. White, eu gostaria de saber se o senhor não poderia mandar metade do meu salário semanalmente pra este endereço aqui. Crisalos não, branquinhos. Senhores, o piloto precisa de médico. Eu espero que esse pequeno incidente não deixe você com medo de voar. Estatisticamente, é a forma mais segura de se viajar. O que é isso? Dizem sim, é que tem. Boa sorte. Boa sorte pra nós dois. As cartas dizem que nós vamos ser amantes. Queria que eu caísse, não é? Onde está, Anya? Você já deu o máximo, Stromberg. Agora é a minha vez. Tu és Conor MacLeod. Talvez eu seja. Tu és Conor MacLeod. Ferido em batalha. Banido da aldeia de Glenfinan. Há cinco anos. E tu pareces uma cabra. E fedes como um estrume. E não tens conhecimento algum, apesar do teu potencial. E agora, sai daqui. O que é que ele quer com a Nespersis? Ele está fazendo um negócio com o olhar de vidro e a filha dele. Bracken? Ele vai se casar com ela? E ele é o responsável pela medicina de pés pretos, não é? Ui. E esse camisa de ferro é um jovem chefe de guerra, não é? Ui. E os fantasmas é o chefe naquela região de Castores, não é? Estamos aqui reunidos para receber Shlomo Kuprim, um judeu de Odessa, a caminho de Jerusalém através da cidade de Nova York. O problema dele é nosso. A salvação dele é nossa salvação. E há outros. Esperando, neste exato momento. O trabalho deve continuar. Senhorita. Senhorita. Por gentileza, pode me dizer onde eu consigo um exemplar do Wall Street Journal? Estou tentando descobrir a cotação da bolsa para saber como vai o meu controle acionário. É tão difícil saber a cotação aqui, né? Olha, uma história muito engraçada. Eu já estava na estação. Passagem na mão. Olha. Você é a última pessoa que eu pensava em encontrar, Lorna. Este carro pertence ao embaixador paquistanês. É verdade? Sintomático, não? Saí da prisão há cinco minutos e já estou em carro quente. O homem não foge por estar travando uma luta injusta e nem ataca porque sua luta é justa. Ele foge porque é o mais fraco e conquista por ser o mais forte. Mais diretamente, porque seu líder o fez sentir-se mais forte. Só estou perguntando, é possível para Maxi prever a jogada de um dado? Claro que não. Só estou interessado cientificamente. E olha aqui, esquece a história do dado. Pensa numa roda de roleta. Maxi poderia dizer por um simples giro da roleta que número vai dar? Por acaso, eu sei que a frota irá para o norte amanhã. Na minha terra, conversamos com nossas mulheres. Não as seduzimos com plantas. Na minha terra, cristão, existem mulheres de tal beleza que dominam a mente e a alma de um homem. E ele fica pronto a morrer por elas. O pôr do sol está próximo. Neste maldito país, não existe o sol! Ele está dirigindo a diligência. E daí? Eu... Eu estava só imaginando. Então pare de imaginar. Mais alguém aí está imaginando? Não. Vamos voltar a Galveston. Ah, me cortei com uma garrafa de bebida. Ah, pega uns copos aí. Isto é um bojolê, é bobalhão. Mula Novan 71. Ah, você nunca limpa as peluncas aqui, não? Como é que você consegue viver assim? Mas eu estou escrevendo. Isso é para você. Você nem me deixa ler o que está escrevendo, nem que seja o seu primeiro poema. Imagine só eu ler a sua primeira poesia, ó. Vamos dar uma paradinha? Se você deixar eu... Se você deixar eu ler, deixa eu escrever a letra disso aqui. Quem mandou você? Ninguém, ninguém. Ninguém, hein? É. Você fez isso de farra? Foi, foi. Foi? Dime, Constanza. Dime, Constanza. Se estiver mentindo, eu volto e mato você na cozinha. Batista Salvano. Batista Salvano. Oh, cara, sabe o que eu não sei? Esse é o problema. Eu não posso pensar. Eu não tenho cérebro. Tudo palha. Isso eu não sei. Mas também tem tanta gente aí que não tem cérebro e que fala, não é? É, não. Como vai você? Como vai você? Verdade? Não. Você vai adorar as coisinhas que eu comprei, olha só. Olha que baionetazinha linda, olha só. É autolimpante também, um barato, né? E não enferruja. Ah, e tem outras coisas também. Tem uma que é para você. Chama-se Defesa Feminina, ou Espetinho. Diga para ele que eu acho ele idiota, Ed. Pode dizer que eu falei isso. Fui eu, H.I. McDonough. E se ele quiser discutir, sabe onde pode me achar? No presídio de segurança máxima para homens no condado de Maricopa, rua State Farm, 31 Tempe, Arizona. Eu vou estar esperando... Às vezes você diz coisas espantosas, Nick. Não é nenhum problema. Eu estava só perguntando a você, mas nada, tá? Nada demais. O Fred quer sair. Você levou ele? Você tem que levar ele, Nick. Quantas vezes eu tenho que dizer isso a você? O tempo está correndo. Nós devemos pegar Batman antes que ele nos pegue. Eu sei como dar cabo deles. Nós jogaremos todos os nossos trunfos numa só mão. E faremos isso aqui. Como? Disse como? Ei, Max. Para o Sr. Dodson e o Sr. Bensinger, uma boa briga é uma entrada. Fique atento, hein? Daqui a pouco saímos aí. Segundo Max. Mas tem uma coisa boa. Podemos sair cedo. Os guardas do Khan prenderam Racine. E nós temos de ir a Bagdá libertá-lo. Você não, Nida. Ficará aqui com o Zazun. Bens, leve-nos a Bagdá o mais rápido possível. Para, Bagdá! Enquanto o Bacar mandar em Bagdá, nunca! É mesmo? Não, quero dizer. Oh, sim, é. É, claro. E vai ser uma sensação. Santas manchetes. Mal posso esperar para ver o que acontecerá. Sem fotografias, por favor. Sem fotografias. Bem, talvez alguns instantâneos. Acontece que eu trouxe comigo a minha famosa caixinha de mil utilidades. Sacola, né? Acho que hoje vou experimentar... Bold. Bart, como vai? Como está a escola? Oi? Bom, então devemos nos ver mais. Que tal sábado na minha casa? Você sabe onde eu moro? Hum, que miseráveis. Esses vagabundos italianos não perdem por esperar. Em quem é que eu posso ajudá-lo desta vez, Coronel Trauto? Querem que você vá à tierra livre expulsar o general de lá. Será um grande prazer, senhor. Mas eu estou. E não vou deixar que aquele bandido internacional domine uma região livre. Desculpe, Ravoy, mas eu não tenho tempo a perder com você. Está querendo brincar, não é? Ariel, escute aqui. O mundo humano é uma bagunça. A vida da submarina é bem melhor do que tudo o que eles têm lá. Se você quer a coisa bem feita, tem que fazer pessoalmente. Primeiro, temos que criar o clima. Amanhã à noite, a nossa amada monarca celebra o seu jubileu de diamante. E com o entusiástico apoio do nosso bom amigo, senhor Flavijam, eu prometo que vai ser uma noite que ela jamais esquecerá. O laboratório me requisitou também. Espero vocês lá embaixo. Só esses dois. As cápsulas os mantiveram em vida latente para que pudessem suportar uma viagem de milhões de anos-luz. Isso não é problema. Obrigado pelo seu acesso. Assista aos outros vídeos do canal.